Transcrição e Legendas Pedro Negri Resident Evil Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E a história que continue é assim. Né? Vambora. Qualquer erro eu corrijo na edição. Ou eu mando pro Anderson e ele reedita pra mim. Aí a gente tem que ver, né? Vamos pular cutscene, né, velho? Eu quero pular cutscene, eu não quero ver cutscene. Galera, eu nunca gostei de jogar jogos em 30 FPS. Olha lá, ó. Tá vendo o problema? O que foi, Richard? Tá em 200. Eu coloquei pra limitar em 30. Ah, não. Agora tem 30. Ah, beleza. Vambora, vai. Eu só quero que trave. Porque às vezes eu tô andando assim, o jogo congela e fecha. Eu pesquisei na internet e todo mundo tá com o mesmo problema. Então, né? Quem é essa mina? Moira. Moira. Ok. Galera, essa aqui, pra quem não sabe, é a Claire Hedgefield, irmã do Chris. O que é que você fez? O Chris é badass. Né, então... Eu espero que ela seja também. Vambora. Não é um jogo muito canônico e fiel aos outros, mas... Eu preciso mexer no áudio. Mas é um jogo bom do mesmo jeito. Diminuiu um pouquinho, porque tá muito alto, né? É, realmente. Eu fazia isso aqui e travava tudo. Eu acho que é 30 FPS mesmo pra rodar. Esse software da NVIDIA é bem legal, tá? Esse novo. Depois que atualizaram ficou bem interessante pra gravar. Só não pega facecam. Uma pena, né? Mas por enquanto vai ficar sem. Até eu conseguir colocar ela. Talvez eu chame uns colegas pra gravar comigo. Quem sabe, né? Esse jogamento bom. E aí? É, o jogo passou, ó. Tava travando tudo aqui. Agora tá indo. Ah, que se dane. Não tá nem parecendo que tá em 30 FPS. Tá parecendo que tá em 60. Esse jogo é bem focado mais no terror, tá, galera? Deixa eu só mexer na sensibilidade do meu mouse aqui, porque tá... Aí. Tá um pouquinho moço demais, né? Eu não vou cortar, porque eu quero que vocês acompanhem. Qualquer coisa, quem me quiser acompanhar, pula um pouquinho pra frente. Eu quero... Mano. Velocidade. Aí eu aumento no mouse, entendeu? Meu áudio tá diferente, tá, galera? Esse gravador aqui da NVIDIA... Ah, agora sim, ó. Deixa um pouco diferente meu áudio. Espero que vocês não se incomodem com isso. Inclusive, eu acho que tá um pouco melhor. Eu gostei. Oh, meu Deus. What the fuck? What the fuck? Tem coisas ali, né? Eu nunca joguei esse jogo, cara. Eu achei ele por um acaso, galera. Achei perdido. Nunca vi ele. Falei, ó... Tô gravando Resident Evil 4 também, né? Eu já enjoei um pouco. Opa! Agora falando... Nossa, agora tão falando minha língua, véi. Cuidarei da iluminação. Oh, foi mal. Agora sim, mano. Facosa. Tô gravando esse vídeo em 1440p. É mais do que 1080p. Espero que vocês gostem também. Por quê, Richard? Esse gravador deu essa opção pra mim. Então eu gostei. Toma! Cara, esse jogo é bom, hein? Tô gostando. Tá. Regras de monitoramento das cobaias. Os participantes do experimento devem seguir as seguintes regras. As cobaias devem ser monitoradas 24 horas por dia. Ah, galera. Me perdoe. Espera um pouquinho. Me perdoem esse barulho. Eu deixei o... O ventilador ligado. Me perdoem. É... Monitor... Monitor... Tá, que se dane. Eu deixei o ventilador ligado agora que fui me tocar. Me perdoem mesmo. Munição de pistola. De abrir tela de itens. Olha só, cara. Que da hora. Estilo R4. Gostei. Bora. Recomendo quem puder jogar aí, joga, cara. Porque até agora eu tô recomendando. Tá indo bem. Tô gostando. Espero que não seja um jogo tão fácil também, né? Jogos fáceis geralmente eu não gosto. Eu acho que nós podemos estourar dentro disso. Dê-me uma mão, Moira. Caramba! É realmente a irmã do Chris, né? Control. Fala se não é a irmã do Chris. Poxa, WSD. Como assim? Ah, é só... Cara, é a irmã do Chris mesmo. Até ela é bombada, ó. Consegue empurrar os bagulhinhos. Vamos ver, empurrar. Ai! Que susto, mano! Ai! Mata! 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 Não! Nossa, cara, que susto! Mano do céu! Perdão, galera. Eu gritei no ouvido de vocês. Que merda, cara! Tem uma mina gritando. Que susto, cara! É, pelo visto, eu tenho a segunda Ashley aqui. Essa mulher parece que tá fazendo o papel da Ashley. Né? Essa outra mulherzinha ali. Que tá com a iluminação. Se ela estiver fazendo o papel da Ashley, eu tô na merda. Dá pra jogar isso aqui no controle? Dá. Dá, mas eu não... Não quero. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Ai, câmera bugada. Peraí. Ah, que se dá nessa mina, mano? Deixa eu... Abrir os bagulho primeiro. Opa! Famosa erva. Mantenha aqui pra usar ervas. Nossa, é muito mais bem feito que R6. R6 pra mim é o pior. Mas enfim, é... R6, R5 é bem melhor isso aqui, mano. Até o começo aqui tá um pouco melhor. É bem mais focado no terror também, né? Enfim. Gostando. A menina foi pra cá? Eu tenho que tomar cuidado, não tomar susto, que eu tomei um susto do caramba agora, velho. Tava esperando essa merda. Mata ela, mata ela! Os olhos de animal. Ah, você conhece ela? Sim. Ela estava com isso, eu sei... Por que alguém faria isso? O cara matou ela. Beleza. O cara matou ela, o problema não é meu, né? Essa deve ser a chave do bloco dos prêmios. O que significa que... A chave do bloco dos prêmios. Preciso da chave. Significa que eu não quero ter o mesmo destino que ela. Isso é uma, né... É uma boa. Opa! Ah, uma chave. Ah, mas essa meninazinha não vai me segurar, vai. Alguém tava vendo ela fazer isso. E eu já sabia, né, inclusive. Galera, engraçado que ninguém fala desse jogo, eu nunca vi. Eu não sei por que, ele passou muito desapercebido. Acho que foi eu fuscado pelos outros, né? Ou é só eu que não vi mesmo, mas enfim. É difícil eu não ver. Tem como eu abrir aqui? Não. Mano, vem. Eu tenho a faca agora, vem. Minha facosa aqui não deixa de desejar. O cara é pelo outro lado. Eu tô com uma lanterna? Não, é a menininha que tá... Cara, ela ficou bonita, hein, velho. Ó. Topzera. Eu não tô com a lanterna. É aquela desgraçada que tá. Então eu vou depender dela. Pelo menos ela faz alguma coisa. A Ashley não faz nada, né, mano? Tamo aí. Não, não quebra. Tem coisas aqui? Opa. Um rubi. Provavelmente me dá dinheiro, né? Engraçado, tem uma animaçãozinha pra abrir a porta. Gostei, gostei. Ok, vamos descer a escada então, né? Totalmente sem lag. Qualidade ultra. Tem um... BSA ali, ó. Mas eu não consigo pegar, né? Ô, 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 ô. Tem alguém naquela porta. O que tem aqui? O que tem aqui? Nada. Ah, vai dar merda, né, mano? Não! O que que aconteceu, cara? O Windows começou a pitar, o jogo minimizou. Você vai usar isso? Mais confiável do que qualquer outra pessoa. Bugou o áudio do jogo agora também. Ah, bugou tudo, essa merda. Windows lixoso, mano. Ai, que da hora. Tem que juntar na edição, talvez. O Windows começou a pitar, mano. Ah, eu posso jogar com ela. Só que aí eu só uso a lanterna, né? Não, 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 não. Eu apertei Tab, não consigo mudar mais. Ah, eu tenho que jogar com ela agora. Vixe, mano, eu vou ter que jogar com os personagens. Você acha que ela pode ter sejado em algo na hora de baixo? Você acha que ela pode ter sejado em algo na hora de baixo? Mano, eu não quero jogar com ela, velho. Eu quero jogar com a Claire, mano. A Claire tem uma arma, ela tem uma lanterna. Eu não quero jogar com uma mulher que carrega uma lanterna. Não quero pelo outro lado. O jogo não está deixando mudar. Eu estou apertando, está vendo a fúria aqui. Ah, mano, eu não quero jogar com essa vagabunda, velho. Para que eu fui trocar, né, mano? Eu acho que ela pode ter sejado em alguma coisa na hora de baixo. Deixa eu tentar falar com a Claire. Não fala. A Claire está repetindo sempre o mesmo... O mesmo bug, né? A chave está... A porta estava aqui, né? Qual que troca no controle? Deixa eu ver se eu consigo... Você acha que ela pode ter sejado em alguma coisa na hora de baixo? Que agacha... Que pausa, que é o inventário... Não dá, mano. Nem no controle. Não é pra cá, né? Mas que bela bosta, hein, velho. Desce. O problema está aqui, entendeu? Eu preciso jogar com a Claire. Porque ela está com a chave. E a Claire bugou aqui, porque ela está falando sempre a mesma coisa. Deixa eu colocar o tentar novamente. Deixa eu ver o que acontece. Porque o jogo... O Windows minimizou o meu jogo. E a gravação deu uma bugada, hein? Provavelmente eu vou ter que... É... Como que eu posso falar? Ah, agora sim, ó. Né? Provavelmente eu vou ter que... Ah... É, não vou apertar a tab de novo, não. Me lascando. Inclusive, a outra, ela nem... A outra personagem, ela nem abre portas. Que estejam fechadas, ela nem tenta. Agora a Claire está armada. Mano, não vai ficar aparecendo essa merda na tela, velho? Será que realmente eu preciso... Você está armado agora. Eu já estou armado agora. Tá. Deixa eu ver se... Senão eu vou ter que voltar pra ela, realmente. Mas acho que não é possível, mano. O jogo está mandando, né? Na real. Se não for, eu tento jogar com ela. Mas acho que não... Eu tenho que jogar com a... Tinha uma porta aqui, não tinha não? Engraçado pra mim que tinha. Tinha do bloco de experimentos. Vou ter que jogar com ela. Z, ligar a luz. Ou será que eu tenho que voltar aí, eu que estou moscando? Não, não tem. Perdão pela anubada, tá, galera? Eu não estou ligado onde tem que ir, não. Inclusive... Você acha que ficou... Ah! Nossa, eu sou uma anta, hein, mano? Tem que procurar a chave, velho. Eu não peguei a chave. Eu acho que ela pegou só as armas. E com a lanterna, a mina pode indicar onde que está o item. Nossa, que justiça, hein, velho. Justiça da minha parte agora. Ah, ela cansa. A Claire não cansa. Obrigado, viu? Cadê? O cara caiu. A chave pode ter ficado presa em alguma coisa, né? É por isso que ela está repetindo essa frase todo momento. Desce aí, velho. Ali, ó. Tentar atingi-lo. Vamos, Claire. Ainda está aí, ainda. Eu não estou vendo a chave, mas enfim. Nossa, o tiro é da hora, ó. Carregar é da hora também. Chave do bloco de experimentos. Eu vou jogar mais um pouquinho e já finalizo, tá, galera? Ai! Nossa, que merda. Peraí. Toma. Morreu, né? Ah, você está de brincadeira. É o mesmo esquema. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Peraí. Que merda é essa, velho? Não, para. Vira a câmera. A câmera daqui é pior do que a do rei, mano. Peraí. Não, 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 não. O jogo bugou. Peraí. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, não. Cara, é horrível. Nossa, mano. Não tem nada para pegar neles. Eles não deixam itens. Galera, é horrível. Eu juro para vocês. Pelo menos, a mina é mais inteligente que a Ashley. Ela vai embora. Tá ligado? Olha lá. Ela foi para longe. Mas é muito ruim, cara. Enfim. Vamos embora, vai. Bom, pelo menos é o que eu falei. Ela não fica igual a Ashley. Ela vai para longe. Mas eu provavelmente vou tomar um tap e vou morrer. Eu estou totalmente sem vida. Beleza. Eu gostei do carregar da arma. É bem realista. Acho que é só questão de tempo, viu, galera? Ah, agora ensinou isso aqui, ó. É isso aqui que eu estava procurando. A esquiva. A esquiva é muito útil. Já usa a erva, mano. Sai daí, filha. Vem. Ai, ai, ai. Não, não. Ah, molecote. A esquiva aqui, ó. Ah. Ah, ah. Ah. Não deixou nenhum item, não. A esquiva, rapaz, ó. Vou só passar até ali na frente e já finalizo o vídeo. Toma. Para trás. Ai, não. Não erra tiro. As balas nesse jogo são bem escassas, pelo visto. São bem escassas e eu dou três tiros na parede. Obrigado, Richard. Na real, acho que eu não sou obrigado a matar, né? Mas, enfim. Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não, não. O jogo vai salvar? Não vai, mano. Preciso levar até mais pra frente. Uou. Toma. Eu fui mestre agora, mano. Não, 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 não. Toma. Mano, eu não vou ficar aqui não, véi. Vambora. Eu sou muito noob, véi. Não é possível, mano. Vamos, 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 vamos. Peguei a chave. Abre e vai embora. Qualquer coisa eu faço duas partes desse jogo. Olha só isso aqui. É, eu vou ficar pistolinha, né, mano. Galera, qualquer coisa eu corto o vídeo em duas partes, tá? Pra ficar muito grande. Missão de espingarda. Você precisa de uma arma? Ah, mano. A mina não quer usar a arma. Filha, não é você querer ficar usando a... Ah, galera, ó. Ela identifica itens. Peguei o pé de cabra. Tô fácil. Entendi, ela tem um pé de cabra. Aí eu posso dar... Ah, ela ataca. Aí, Ashley, tá perdendo até pra ela, mano. Enfim. Beleza. Mas eu vou continuar com a minha big lixo aqui, ó. Sai fora. Então, ela pode identificar... Opa. Ela pode identificar, então, esses... Esses... Itens, né? Você viu isso, certo? Sim. Eu só conferir uma coisa. Aqui, ó. Tá vendo? No caso, eu tenho que vir de vez em quando e... Ah, eu não ligo. Pelo menos essa aqui é útil. Né? Espera um pouquinho. Ela pegou munição de pistola. Onde é que fica o inventário mesmo? É o T. Ela pegou munição de pistola, mas é minha. Aê. Passou pra mim. Eu tenho que estar passando os itens também, né? O item ali, filha. Bem que ela podia fazer isso sozinha, né? Mas, enfim. Munição de pistola eu não vou ficar passando, não, mano. Beleza. Aqui não tem nada. Vambora. Tô gostando, tô gostando. É o seguinte, vocês me perdoem. Eu sem querer apertei o botão de parar de gravar na hora e a gravação travou. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei. Essa é a primeira parte do primeiro episódio, tá? Então, a próxima parte vai ser episódio 1, parte 2. Então, é um vídeo de 8 minutos, o próximo. Então, vocês só esperem que eu vou postar, tá? Me perdoem pelo inconveniente. Mas, enfim. É isso aí. Valeu, falou, um abraço. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend